Marvel Rising Power Profile Elas são corajosas, são fortes, são especiais E tem características que as tornam únicas Esta é a América Chaves E a sua identidade secreta é América Chaves Mas como a Zin? Porque ela não tem uma identidade secreta O motivo é bem simples A América não tem medo de ser quem é Que fofo Exatamente o que eu pensei Ela trabalha em uma oficina mecânica E dirige uma moto incrível Ei você, cuidado! É esperta, muito segura de si E também levemente teimosa Então que tal se baixasse a bola? Não conta comigo, só tô aqui pela minha moto A América é muito rápida Também é absurdamente forte Pode voar E aí Chica? E mesmo que seja mega independente Ela sabe trabalhar em equipe Deixa comigo Mas peraí O melhor de tudo vem agora Ela sabe como deixar os vilões Vendo estrelas Viva muitas aventuras com a América E as suas amigas Marvel Rising Quando você quiser No Disney Plus E aí E aí E aí